E aí pessoal, aqui é o Night. Bom, hoje eu quero falar para vocês de Rift, é um MMO que já tem há algum tempo no mercado, só que agora ele está com uma grande novidade, ele vai se tornar free a partir do dia 12 de junho de 2013. O jogo é muito bom, tem uma qualidade excelente, gráficos muito bons, estou mostrando para vocês o game player jogando com o Necromancer, com a classe Necromancer, que é uma classe bem legal, dá para você ser um Necromancer, um Mage, sabe, misturar aí umas três classes em uma só. O jogo é bem interessante pessoal, vale a pena, e o legal dele é que ele vai se tornar free a partir aí do dia 12 de junho, como eu mencionei. Então aí na descrição do vídeo vai estar o link para você baixar o jogo, você pode testar ele e triar até o level 20, aí a partir do dia 12 de junho ele se torna free. Beleza pessoal, se você curtiu o vídeo, dá like, favorite, que você vai estar ajudando a gente. Um abraço, até mais.